O mar A noite A lua sobe no céu E o mar tremendo Para de as descans Um grito Para se vir A morte Para de as descans E situações imprevistas Que lembram uma pequena Suíça Perdida no mar Estava quando era rapazinha Sonhava assim Mas nada daquilo que sonhava perfeito Qual é o peixe que tu gostarias de pescar do fundo Não daqui perto do mar Mas do fundo Um tubarão Um tubarão Um tubarão Obrigado.